Olá pessoal, apresentando FF2020T JRL Máquina de Acabamento Vamos conhecer um pouquinho dessa máquina? A começar pelo manual Aqui ó, algumas informações que eu achei importantes, mas esse aqui não vou passar Vou passar esse aqui ó Solte os parafusos 180 graus Recomendo soltar um parafuso de cada vez, dependendo de como você for regular Mas tem uma pecinha aqui que pode ajudar vocês a regular, caso vocês tenham dificuldade Uma das informações mais importantes que eu acredito que essa máquina e todas as outras possuem é Coloque uma ou duas gotas de óleo lubrificante nas cinco áreas correspondentes Gente, uma gota nas cinco áreas correspondentes está ótimo Na verdade até três ainda vai, tá? Uma aqui no meio e mais duas aqui na lateral, em cada parte que pega Como aqui não informa cinco partes, tá faltando essa informação Vou apresentar para vocês que na verdade não chega nem a ser cinco, mas sim até seis Porque essa máquina é de acabamento e tem um dispositivo diferente de pressão das lâminas Então na parte da lâmina está aqui ó Cinco, porque essa aqui não usa guia Diferente das outras máquinas aqui ó Essa aqui por exemplo é de uma Hero Ela tem essa guia aqui que precisa ser lubrificada Essa aqui é, entre tantas outras né Tanto da Andes como da, esqueci os nomes, enfim Todas as máquinas de acabamento que possuem essa guia tem que ser lubrificada Ah, Babyliss, lembrei Vem até graxa né Então essa aqui é a parte do manual que eu acredito ser mais importante Mas tem uma parte aqui, eu falo a sexta parte Que não é apresentada no manual Que é isso aqui ó Pode ver que são máquinas novas Zero E tem aqui ó, graxa Olha só onde é que tem a graxa Geralmente o pessoal, não sei se todo mundo percebe né Mas os poucos que percebem sempre vão cuidar dessa parte da lubrificação Tanto aqui, essa outra ó, tá tudo carregado Esse aqui tá carregando, terminando de carregar já Só testei um pouquinho Pode ver que esse aqui ó, tá seco Não tem graxa nenhuma Na verdade quebrou, tá aqui pra trocar essa lâmina Tinha um probleminha, mas já foi resolvido Essa aqui é outra Olha só, novinha Zero Pode ver que tem uma pequena quantidade de graxa Porque não precisa muito tá Na falta de graxa pode ser óleo Então ó, duas novas E uma usada É isso mesmo? É, a que tá quebrada Essa aqui tá pouquíssimo usada também Mas tá aqui ó Sinal de uso E essas duas Nova O que que eu quero apresentar? O calor que isso aqui provoca Quando não está devidamente lubrificado Isso aqui ó, tá seco Sem nenhuma lubrificação Foi limpo Mas não foi engraxado Não sei se tem óleo né Mas como aqui tô com os fêmeos de aferição Vou te apresentar Vamos lá Primeiro Bom, tá quente porque eu pus a mão né Mas o que eu quero apresentar principalmente Tá aqui ó Nessa parte Ó Acima dos meus dedos Aqui E Aqui Não tem calor nenhum né Então vou ligar as três máquinas de uma vez E vamos ver Não, vou ligar uma de cada vez Perdão Até porque eu quero testar No RPM Pra vocês Como que tá cada máquina E vou apresentar que ele esquenta tá Esquenta essa parte Geralmente o pessoal Não tem muita tensão E por que que eu tô apresentando esse vídeo? Porque tem máquinas Que tão chegando até a mim Com isso aqui Sem a pressão E às vezes até quebrado E vou apresentar por que Desconfio que seja um dos motivos né Vamos lá Ligando essa máquina E apresentar Ó Presta atenção Nessa parte aqui ó Pode ver que tá aqui esquentando Isso porque tá com graxa Tá gente Ó Na caixa Inclusive indica Que tem 7200 RPM Vamos ver como é que tá Essa máquina Em RPM 7000 ó E apresenta aquecimento tá Vamos ver como é a temperatura aqui Só com um pouquinho que eu liguei Aqui ó Ó 41 graus Pauquíssimo tempo né Ó E deu 7000 6.944 RPM Ok O principal que eu queria apresentar então Com graxa E esquentando Chega a temperatura de Ah tá Achei 56 graus aqui ó Chega a 56 No pontinho vermelho aparece aqui Vamos ver se eu consigo apresentar Aqui ó 52 51 52 Ok Vou desligar O RPM como vocês viram 6.944 Ligando o segundo Vamos ver Aqui ó Nada aquecido Perfeito Vamos ver Ó Começa a esquentar É imediato o aquecimento tá 6.863 E tá lubrificado Ah a lâmina Vamos ver se tá lubrificada Eu acho que a lâmina aqui Falhei No primeiro acho que devo ter falhado A lâmina Vamos ver se dá diferença Tô falando em lubrificação Liguei a máquina Nem tive o trabalho de lubrificar né Ó Não Tava lubrificado sim E ó Esquenta aqui também Vamos ver Pouco tempo ligado Ó Esse aqui com graxa 67 graus tá 67 Esse é o lado mais quente aqui ó De acordo com a paleta Máximo de 68 Ó 68 68 graus Isso Porque está Lubrificado Vamos pra essa outra máquina Vamos ver como é que vai ser Sem a devida lubrificação Percebi que a pressão Estão de acordo Até porque são máquinas novas Vamos ver esse Ó E esquentando Mal liguei Vamos ver 51 53 55 56 Ó Pouco tempo ligado tá gente E o pior de tudo Não O RPM aqui não mudou muita coisa não Tá Tá o 6900 que eu vi aqui Não 6200 6300 Se eu estiver falando alguma coisa ele chega a atrapalhar Ó lá 6200 E a temperatura Olha aqui Vamos ver Com pouco tempo ligado 69 70 graus E ó Só subindo Com pouco tempo tá gente 73 74 74 Então Como vocês podem ver Temperatura ó Subiu com pouco tempo Muito rápido 74 E o RPM 6200 Vamos lubrificar agora pra ver Essa lâmina aqui tá lubrificada? Tá Então Vamos lubrificar aqui Ah não Vamos ver Pra ter certeza Agora já fico em dúvida hein Vamos lubrificar Aqui não alterou muita coisa Então eu lubrifiquei sim Aqui também Não mudou nada Vamos ver a temperatura aqui 85 graus gente Com pouco tempo ligado E agora vou lubrificar justamente A parte onde se está apresentando aquecimento Que já chegou a 80 Aí Ó já passou 93 graus 92 graus Gente Pra vocês verem Por que que vem graxa Com pouco tempo ligado Vou lubrificar aqui agora Vamos ver se continua aumentando Essa temperatura Ó aumentou o RPM Só o fato ter lubrificado aqui Só o fato ter lubrificado aqui Vamos ver pra quanto foi 6.620 Para ver a diferença Uma hora que eu lubrifiquei hein E agora vamos ver a temperatura Vocês viram que chegou a 90 né Foi lubrificar E aqui ó Abaixou quase que imediato 62 Então a temperatura diminuiu E o RPM aumentou E o RPM aumentou Pra quem Ah e olha só O que é melhor de tudo E continuou baixando Isso porque eu não desliguei a máquina Tá Olha só E tá baixando Como vocês puderam ver Se deixasse no ritmo que tava Ele ia aumentar muito mais Gente Não é à toa então Que essa lâmina tá quebrando Ou até perdendo a pressão Tá aqui ó 59 Se alguém tinha dúvida Se precisa lubrificar ou não Gente Pra quem tinha dúvida Agora desliguei Vocês podem ver ó Que não superou 60 graus É desligar e começar a esfriar Com uma velocidade Muito rápida Então Pra quem tem essa máquina Lembre-se Lubrificar Essa parte aqui ó Não precisa ser graxa Tá Pode ser o mesmo Lubrificante Das lâminas Dica Atual